Oi pessoal bom dia para você que tá vendo esse vídeo boa tarde para você que eu não sei que hora que você vai ver boa noite hoje eu vou tá fazendo aqui um bolo que eu gosto muito que a minha família também gosta que é o bolo de mandioca pulba a única coisa que eu não vou ter aqui hoje eu fui olhar ali no meu armário e eu não achei é o coco ralado mas nós vamos fazer sem coco ralado não tem problema dá certo também fica gostoso vou preparar aqui aqui e eu vou fazer para você hoje o famoso bolo de pulba como que é o processo da pulba gente para gente que diz que tem um estômago fraco que não sei o que inventa mil coisas não não faz porque o processo da mandioca pulba a gente descasca a mandioca coloca a mandioca numa panela grande ou um caldeirão de alumínio ou uma vazia plástica conforme queira e a mandioca ali vai ficar de três a quatro dias se ela for boa para azedar para pulbar de três a quatro dias ela vai tá boa depois ela é lavada ela é passada quando ela amolece ela vai ficar com aquele cheiro forte mesmo que é típico mesmo da mandioca pulba quem é do nordeste que me vê sabe como que é depois ela vai ficar mole a gente vai pegar ela vai passar numa peneira e vai lavando ela vai colocando água passa na peneira para tirar os talinhos depois ela é despejada no saco de pano e ali a gente vai colocando água e vai espremendo e a água vai saindo e vai saindo todo cheiro forte para ela ficar nessa massa aqui gente eu confesso que é um dos bolos mais gostoso que eu já comi e que a minha família adora gente é tão bom eu vou mostrar o passo a passo todinho para vocês nós ele deu um nó aqui deu um nó para sempre olha aqui a massa da mandioca de cuba nós vamos tá fazendo e eu vou fazer também vou tirar aqui um pouquinho vou separar aqui um pouquinho umas duas colheres gente vou tá fazendo também um mingau que eu gosto muito do mingau de cuba é muito gostoso então eu separo aqui mais ou menos umas duas aqui vai dar umas três colheres isso aqui já é o suficiente para fazer um mingau mingau de cuba vou até colocar um pouquinho mais então gente eu vou já mostrar para vocês como que faz eu amo porque quando eu faço mingau de cuba nem me dá fome é muito gostoso aqui está a nossa maravilhinda cuba então eu vou colocar essa massa aqui foi só para mostrar para vocês tem lugares aí aqui pessoal que essa essa massa cuba ela vai para o sol para secar mas eu não gosto dela seca eu gosto dela assim já lavei as minhas mãozinhas eu vou aqui pegar os meus ovos que eu já fui ali roubar das galinhas né gente eu vou colocar quatro ovos porque esses ovos que eu tenho aqui eles são de franga e ele é muito pequenininho geralmente eu só coloco três e também não vou olhar porque eu tenho certeza que não estão estragados tá gente porque foi colhido agora de manhã são duas galinhas que eu tenho lá e elas estão botando essa é a coisa melhor de você ter aí um ovinho caipira criando uma galinha porque você sabe as as minhas só comem milho mesmo e algum restinho das verduras gente aqui eu tenho quatro ovos agora eu vou aqui na manteiga eu gosto dessa manteiga delícia eu vou colocar aqui quatro colheres de manteiga bem bem generosa dessa minha colher de pau é porque a manteiga que vai dar um sabor todo especial para o nosso bolo já vou aquecer o meu forninho elétrico eu vou colocar oitenta minutos para ele aquecendo e duzentos e cinquenta graus porque é o tempo que eu vou levar aqui para fazer gente uma coisa que essa massa gasta é açúcar é açúcar porque um bolo de pulpa é assim sem sem muito açúcar ele não fica gostoso ele tem que ser docinho então eu vou colocar aqui com a massa não é muita olha gente deu certinho aqui não vou pegar outro pacote não então eu dessa xícara grande aqui eu coloquei quase duas xícaras tá gente aí gente é muito simples mas muito gostoso aqui seria a hora se eu tivesse aqui o coco ralado seria a hora de pôr o coco ralado aqui dentro mas como eu não tô tendo aí eu vou ter que fazer um coco ralado essa semana na casa de uma amiga aqui vou usar coco para mim fazer preparar um coco ralado porque é muito caro para comprar então eu prefiro fazer aqui olha gente tô preparando a massa a primeira base agora no lugar do coco ralado eu não tô tendo coco eu vou colocar leite de coco que também vai ficar bom eu vou colocar um vidrinho de leite de coco e vai dar o mesmo sabor né gente então eu também faço leite de coco em casa gente a gente que eu for fazer eu vou fazer um videozinho mostrando para você vou parar aqui um pouquinho para falar para você eu gosto da mão no meu óculos meu óculos cai gente falar para você já se inscreveu no meu canal já deixou o seu joinha já compartilhou ativou o sininho você já fez tudo isso então meu beijinho para você tá já tá me ajudando viu então vamos ao que interessa nosso bolinho de fuga aqui gente a base já tá pronta agora eu vou lavar minha mão o paninho já está aqui eu vou tirar essas coisas para cá gente eu tô preparando um tem um acesanato ali bem legal eu vou fazer e eu vou mostrar para vocês também como que eu vou fazer ele mas isso vai ser para outro vídeo tá olha gente aí eu venho aqui com essa massa ó essa linda massa e vou fazendo assim ó vou desmanchando ela aqui a medida que ela vai eu vou espariando ela aqui depois é só bater gente vai me render essa forma que eu acredito ele não é aquele bolo que fica fofinho tá gente ele é aquele bolo eu vou ver se eu consigo fazer ele para vocês para ele separar que ele vai ficar uma parte cremosa e outra parte uma parte cremosa e outra parte é da massinha mais dura vamos ver se eu vou acertar isso vai muito da mão da fazedeira do bolo olha agora eu vou vir aqui com um pouco de leite acho que tem uma caixa aqui que tá aberto o leite eu vou acrescentar uma xícara de leite bem generosa gente eu compro leite e às vezes não dá para trazer do sítio para casa congelar eu tenho ali leite congelado então pessoal vou mexendo aqui lembrando que o nosso forno ali já está aquecendo depois eu vou mostrar esse bolo quando ele estiver pronto ele gasta bastante leite olha tem que mexer até desmanchar essas bolinhas tá porque essas bolinhas é a nossa pulva gente tá tão cheiroso deixa eu ver como que ficou o açúcar maravilhoso esse sabor da roça ô gente não tem como negar as origens da gente né eu moro na cidade isso aqui é coisa que o pessoal do sítio faz mas vocês acreditam que eu faço isso aqui mesmo morando na cidade porque eu gosto de plantar eu não tenho mandioca mais aí no meu quintal porque ensombrou muito devido a as árvores né mas eu compro mandioca para mim fazer isso aqui porque eu gosto é um bolo forte é coisa forte aqui um a gente come um pedaço desse bolo aqui chega a hora do almoço você tá não sente fome então como eu estou sozinha meu amor tá lá no sítio trabalhando foi ontem que tem uma coisinha preta aqui gente mas é da aquele nozinho que fica da mandioca sabe já aproveito já passo uma agrinha na minha mão então meu amor foi pro sítio e eu tô sozinha mas eu acredito que amanhã ele vem me buscar pra gente mexer lá mais alguma coisa lá na cabana gente gente tô muito empolgada com a história da cabana gente a cabana vai ser um lugar que nós vamos fazer tarde de louvor e adoração a Deus naquele lugar olha gente uma colher generosa de pó royal fermento químico pó biológico tantas coisas mas fermento químico né isso aqui já é o suficiente porque ele não é uma massa que cresce gente uma época de dificuldade que eu passei uma época de lutas aí que eu precisei trabalhar muito dobro do que eu já trabalho eu vendi muito bolo de cuba na rua fazia as forminhas e saia vendendo gente foi um dos bolos que mais vendeu tinha um rapaz que ele comprava três quatro porque gosta só quem gosta gente eu vou colocar mais um pouquinho mais um tiquinho porque eu quero que ele fique cremoso eu quero que ele fica cremoso aqui como é da nossa cuba que eu já tinha colocado aqui eu vou passar um papel e vou untar a forma com margarina vocês viram como que é fácil gente o sabor disso aqui conheci pessoas pessoas de alto nível prefeitos que comiam esse bolo eu tinha uma tia tia Loura ela tinha casa de farinha e a tia Loura fazia esse bolo e o prefeito da cidade de Jatei Heraldo ele comprava o bolo dela e pagava além do valor que ela pedia de tanto que ele gostava porque ele falava assim não dona Loura eu sei o trabalho que dá para fazer a massa cuba dá trabalho gente no começo o cheiro não é bom porque tem cheiro de tica de gato né a mandioca cuba mas depois gente você lava ela e sai todo o cheiro essa minha massa aqui não tem cheiro nenhum se eu falar que que não tem cheiro não fica cheiro quanto mais você lava mais ela fica boa a minha eu lavei bem olha pessoal aí untei a forma tá agora eu vou despejar isso aqui e vou levar ao meu fogo ali que já tá pré-aquecido gente dependendo do forno é trinta quarenta minutos dependendo tá olha como que ficou a nossa massa de mandioca cuba então ele vai dar um bolo bem grande eu gosto dele que ele fica bem grosso gente porque dá para dividir ele ele fica dividido eu espero que isso aqui aconteça dele ficar dividido sabe assim dele ficar quando ele assar ele fica uma parte mais grossinha e outra parte mais cremosa eu fiz lá na minha mãe esse bolo mas como eu tava assim muito empolgada para filmar lá a cabana gente acabei que esqueci né de mostrar para vocês o bolo mas aí como eu tinha trazido um pouco de massa para mim fazer aqui em casa aí eu falei eu vou fazer lá e mostrar para os meus inscritos quando a gente era criança gente a gente brigava por essa vasilha aqui de rapar a vasilha então pessoal agora eu acomodo bem essa massa aqui bem certinha ficou bem cremosa ficou a massa bonita gente tá num cheirinho tão gostoso aí agora eu vou vir com um pouquinho de leite aqui por cima porque esse leite vai baixar e eu acredito que ele vai me dar a cremosidade que eu quero para ficar aquele cremezinho embaixo para me mostrar para vocês que aí o típico mesmo é quando fica aquele creme creminho gente na roça a gente assa isso aqui também coloca castanha na palha da banana no forno a lenha eu minha mãe fazia isso aqui no forno a lenha faz na panela também assado com brasa quando eu estiver lá na cabana eu vou fazer assado na brasa na panela para vocês verem que a cabana vai ter um pouco de primitivo como eu disse para vocês é um pouco do meu passado com a vida presente que eu levo sem contar né gente que lá vai ser um lugar onde as pessoas no domingo podem fazer uma tarde de louvor de adoração a Deus é no meio do mato um momento de oração é tão bom a gente falar com o nosso pai num lugar assim onde nada tira atenção né gente a gente vai para a igreja mas às vezes a gente se desfoca um pouco a mente eu quando eu vou para a igreja eu gosto de me sentar sozinha não gosto que ninguém chame minha atenção porque eu estou ali me alimentando da palavra de Deus e a gente quando está com medo não dá para conversar né gente de boca cheia você não conversa então eu projeto cabana é mais para isso é para fazer uma tarde de louvor convidar os irmãos para ir adorar o senhor com a gente lá olha gente que forma linda agora eu vou levar ela no forno e vou fazer o mingau de pulva tá tá bem quente o nosso forno e agora aqui gente ele vai assar apagar essa luz ele vai assar por um bom tempo depois que ele tiver assado aí eu vou mostrar para vocês gente eu ainda não tomei para fazer esse bolo para vocês tá bom só um pouquinho já eu volto viu nós vamos fazer o nosso mingau mingau bom pessoal então agora nós vamos fazer o nosso mingau mingau de pulva vocês viram que eu separei aqui isso dá mais ou menos umas três colheres de pulva então eu vou colocar aqui um pouquinho de açúcar é muito simples olha uma duas colheres de açúcar não sei se vai ser o suficiente aí gente eu vou desmanchar todo esse gruminho aqui colocar mais um pouquinho de carimbó de açúcar aí agora eu vou colocar um pouquinho de leite só para me desmanchar para poder levar o fogo ali e fazer o mingau de pulva eu praticamente já estou almoçada fazendo isso aqui eu nem sinto o fundo porque é muito forte e é muito saboroso gente é maravilhoso o mingau da pulva isso aqui se você tem uma pessoa fraca na sua casa desnutrida e você faz esse mingau para ela gente agora eu vou levar ali no meu fogão e levo vocês junto comigo olha já desmanchei aqui e vou lá para o fogão como eu já tenho outra caixinha de leite aqui ele vai dar uma engrossadinha gente e aí eu vou me alimentar hoje muito bem eu fiz esse mingauzinho levei para o meu amor lá na roça lá no dia que ele estava limpando o quintal da cabana e ele gostou muito nunca tinha comido assim mingau bom gente agora eu vou posicionar a minha câmera aqui para o tá um giro ali minha pia tem louça gente para lavar né sujei agora troca essa vasilha para cá agora eu vou acender o meu foguinho aqui e vou fazer o meu mingauzinho de pulva simples, prático, desse jeito mais bom, gostoso ai gente fiz um saborzinho olha só vocês fazendo aí na casa de vocês e só um bom nordestino vai entender do que eu estou falando né porque é bom demais gente e é maravilhoso agora ele vai engrossar é um mingau gente normal porém de cuba lá na roça gente quando não não se tinha dinheiro para comprar trigo quando não se tinha dinheiro para fazer pão comprar pão as coisas eram feitas assim gente o nordestino foi criado com essas coisas e eu acredito que não tinha nem a manteiga igual a gente tem era manteiga de garrafa para fazer esse bolo eu não sei nunca perguntei para minha avó porque eu aprendi esse bolo com a minha mãe mas a minha mãe aprendeu com a mãe dela que aprendeu com a mãe dela que aprendeu com a mãe da mãe da mãe da mãe dela entendeu gente é de geração então é uma coisa assim muito boa você que gosta gente desse tipo de culinária deixa seu comentário aí interage comigo gente teve uma moça linda que mandou mensagem para mim comentou lá nos meus vídeos que gostou das minhas pinturas ô meu amor muito obrigado viu Deus abençoe beijinho no seu coração tá você sabe que eu tô falando eu não lembro o nome mas eu quero também mandar um beijo especial para minha querida irmã Lourde do canal esperança gente vale a pena ouvir o canal esperança viu tem coisas bacanas irmã Lourde ensina irmã Lourde é uma pessoa muito de Deus irmã Lourde aprendi a amar a senhora dentro dos seus vídeos sua simplicidade o carinho que a senhora faz as coisas e minha querida Deus abençoe grandemente a sua vida irmã Lourde sua família e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração no coração de todas vocês aí que tá vendo os meus vídeos ó gente tá começando a engrossar mas eu não quero ele grosso eu quero ele mais fininho vou baixar aqui o meu fogo e vou colocar mais um pouquinho de leite olha eu vou colocar mais um pouquinho de leite gente tem muita criança lá no Nordeste que foi criado com leite de cabra e massa de pulpa de mandioca pulpa então eu acredito que esses são uns tipo meu pai e outros né olha gente que maravilha que tá ficando esse mingauzinho então pessoal quero mandar um beijo especial pra você que tá aí do outro lado vendo meu vídeo pra você que tem se inscrito no meu no meu canal gente isso tudo só Deus pode pagar pra vocês como eu disse eu oro por cada um de vocês que Deus me deu gente tem uma coisinha tipo uma raizinha aqui ó que passou tá vendo isso aqui é da mandioca tá que passou na hora da na peneira eu acho que ela passou fininho então a gente tira é normal não é sujeira tá pessoal não tem aquele pontinho preto que às vezes a mandioca tem então é isso então pessoal eu quero agradecer a você que tem compartilhado os meus vídeos e tem falado pro amigo os parentes né sobre os meus vídeos então eu sou muito grata a Deus pelo que você tá fazendo comigo viu e prometo trazer coisa boa conteúdo bom pra você tá bom porque gente eu falo assim eu curei muita depressão assistindo vídeo Fran Adorno é Ineiro Capixaba Chico Museu Chico Abelha são grandes homens aí né do YouTube tem a Joana muito legal Joana Fernandes Joana Fernandes tem um tour maravilhoso uma mulher cheia de vida e a gente vai vendo essas pessoas e assistindo esses vídeos gente dá vontade de estar ali junto com eles às vezes até comer aquelas comidas gostosas que eles mostram lá e depois gente eu fui perceber que são pessoas simples como eu e você você quer começar um canal começa gente não se preocupa as consequências vão vindo eu ainda tô longe de alcançar mil inscritos pra poder monetizar o canal mas eu sei que Deus sabe a hora de todas as coisas e você tá aí do outro lado porque você tá gostando senão você já tinha saído então eu sou grata a Deus pela sua vida viu meu amor por você que que às vezes tá dó dózinha que às vezes tá aí ligou a TV né quem tem TV Smart é fica bom eu tava até vendo gente me achei chique até na TV eu tenho uma TV grande e eu fico assistindo ali os meus vídeos vendo os meus furos rindo de mim né não sei editar ainda mas lá é assim mesmo gente vocês entendem que nós é desse jeito nós pode melhorar mas mudar a nossa essência não tem como mudar né olha gente olha como que tá ficando é um mingauzinho aí gente hoje eu quero fazer um artesanato na parte da tarde eu quero revestir um baú que eu tenho ali de madeira eu quero levar ele lá pra cabana quando a cabana estiver pronta pra colocar roupa de cama coberta essas coisas assim que não dá pra estar indo e trazendo né gente 40 quilômetros da minha casa aqui onde eu vou construir a minha cabaninha minha casinha de sítio mas eu acredito gente que eu vou passar a maioria do meu tempo lá e aquilo é tudo de bom então pessoal já tá ficando vou aumentar aqui um pouquinho o fogo pra ele ferver mais um pouquinho olha gente nossa gente se vocês puderem sentir o cheirinho eu já tô salivando eu que tô fazendo aqui sei que vou provar só de sentir o sabor desse mingauzinho de cuba né pastor Genildo pastor Genildo gosta dos meus vídeos ele ri pastor Genildo é um inscrito do canal ele gosta dessas coisas assim ele é nordestino ai gente daqui uns dias eu vou fazer uma filmagem eu vou lá visitar o pastor Genildo e vou filmar a chacra do pastor Genildo um lugar assim cheio de árvore lá tem represa de peixe a gente vai lá bater um papo bacana e eu vou levar vocês comigo lá pra conhecer o local só meu esposo vim e a gente tirar um tempinho viu pastor Genildo nós vamos aí fazer aquela visita e filmar com o senhor pode ficar tranquila viu aí gente olha aqui ó já tá pronto o nosso mingau já ferveu ó vocês querem comer comigo? eu vou trazer vocês aqui eu vou pegar uma tigelinha ali e já volto pessoal fica aí então pessoal já fiz aqui o meu mingau e agora eu vou sentar aqui gente e vou comer esse mingauzinho porque daqui a pouco eu vou ali pra minha máquina olha pessoal que delícia gente tá até saindo fumacinha aí olha na minha tigelinha que eu ganhei da minha nora linda obrigado viu minha filha eu falei pra você que eu ia usar muito tem gente que usa presente e guarda né pessoal aí fica lá guardando aí acaba morrendo e nunca usou aí o marido é novo, bonito você vai em casa com o outro e a outra não tem nem um tiquinho de dó boba de usar lá suas vasilinhas bonitas seus forrinhos de cama que você tá guardando pra um dia especial vai usando uma dica aí tá tira aquela louça bonita aquele faqueiro bonito que você tem guardado lá em cima do guarda roupa aquela caixa lá guardada no fundo do armário tira de lá vai usar menina despertar pra vida nós temos certeza do agora nesse momento daqui a pouco eu já não tenho certeza o amanhã não existe porque o amanhã é o hoje então faz igual eu assim ó sentiu vontade de comer um bolo de puba um comer um mingauzinho de puba daqui a pouco eu mostro o bolo pra vocês gente isso aqui o mingau é só pra esperar o bolo porque nós gostamos mesmo de comer hum gente isso aqui tá bom nossa pessoal vocês querem um pouquinho? hum gente eu não vou chamar os cachorros porque eles vão fazer bagunça mas tá uma delícia gente forte nossa gente tudo que vem da terra da roça é bom demais gente faz aí se você tem uma mandioca aí já aproveita faz aí vê como que eu já falei pra vocês como que vocês lavam uma peneira grande assim ó coloca numa bacia vai passando a massa vai jogando água depois joga aquilo dentro de um saco e liga uma mangueira assim ó e aquela água vai sair no saco e não seja furado pra não perder a massa tá e depois você pendura ela lá no sol e deixa ela escorrer igualzinho eu fiz com requeijão gente por falar em requeijão aquele requeijão ficou maravilhoso humm gente como tá bom isso aqui tá com vontade de comer corre lá não tem aquele pé de mandioca que você plantou o ano passado ele deve tá bom de arrancar você vai lá faz isso que eu tô falando gente pra você comer aqui ó porque o nosso bolinho de fuga já tá ali ó gente tá crescendo tá ficando lindo depois quando ele tiver assado eu mostro pra vocês tá bom então pessoal quero mostrar aqui ó que chegou ontem vocês lembram do meu cortadorzinho de alho então gente eu comprei um maiorzinho pra nós fazer melete nós gosta gente esse aqui também ele corta tempero esse aqui bate o melete manual viu gente isso aqui eu vou levar lá pra cabana olha esse aqui corta faz vinagrete você coloca aqui gente ó centraliza bem o meio dele ó tá bem centralizadinho ó e você vai rodar mas esse meio aqui eu não centralizei o meio dele não vou centralizar bem o meio dele aqui ali agora eu vou centralizar aqui bem certinho olha estão vendo aí ó isso aqui corta cenoura tomate e pimentão pra você fazer aí os seus temperos e com essa outra laminazinha você já cortou os temperinho com essa outra pazinha aqui você vai bater os ovos aqui colocar os ovos e fazer o seu omelete né sem estar sujando o prato depois é só lavar só que tem que ter um cuidado porque ele é plástico olha gente aí aqui ó nossa que velocidade só puxa na cordinha gente isso aqui foi uma ideia maravilhosa de quem inventou isso aqui viu que eu gostei tanto que eu comprei até um pra dar de presente tem o meu ali né que é o que eu corto tempero que vocês já viu aí e esse agora novo pra fazer omelete eu vou levar ele pra cabana enquanto isso meu mingau esfria hummm hummm pessoal isso tá tão bom não sei se é porque eu gosto gente isso aqui tem sabor de infância hummm gente é muito gostoso arranca aquele pé de mandioca lá agora senhora vai lá malurte eu sei que a senhora conhece e deve fazer faz esse mingauzinho de pulpa aí gente faz porque é muito gostoso hummm só que no seu caso você vai ter que esperar né mandioca pulbar lavar fazer todo aquele processo eu esperei gente ansiosa hummm bom demais mas eu vou dar uma pausinha pra não deixar vocês ver o tanto que eu como que eu ainda deixei um pouquinho ali na panela vou pensar se eu divido com os cachorrinhos vou pensar ou se eu vou comer tudinho hummm sabor da roça hummm gente é bom é gostoso pra quem gosta né tem gente que não gosta tem gente que eca nojo tem cheiro de tica de gato porque quando a mandioca tá lá ela tem mesmo cheirinho forte mas depois é bom demais então o nosso bolo tá assando eu preciso me alimentar esse corpinho lindo que jesus me deu pra honra e pra glória dele eu vou comer porque eu tenho um artesanato pra fazer que eu ainda vou revestir gente eu vou revestir o meu baú de madeira com esse chitão aqui que eu fiz a cortininha da pia porque eu adoro essa pegada de chitão e vai ficar muito lindo e depois eu vejo se eu mostro pra vocês vocês vão querer ver esse tipo de artesanato né pessoal como canal vida e arte da sida bueno é a minha vida é a minha arte eu vou mostrar pra vocês tá bom mas ainda não é o fim fica aí que já já você vai ver esse bolo que tá ali ó assadinho e eu vou cortar um pedacinho dele pro cê eu ofereço esse bolo aí pra cada um dos meus inscritos pra cada um que me segue que curte que compartilha que deixa aí ó seu joinha tá bom não todos vocês gente tá muito bom esse mingau vou comer mais um pouquinho gente do céu e ele vai ficando assim ó morninho vai dando aquele saborzinho menino isso é bom demais da conta pessoal é de comer falando meu marido fala assim amor você come demais nos vídeos não é só nos vídeos gente eu sou magra assim que eu não engordo mesmo mas eu como muito eu sou boa de boca eu sempre fui arroz e feijão tem que ter carne arroz e feijão carne ovo frito salada eu como muito mesmo se um dia você for me convidar pra ir na sua casa se prepara tá que eu não vou ficar com vergonha de comer só um pouquinho não vou comer bastante então pessoal já eu volto mostrando nosso bolo ali enquanto isso você que vai estar esperando ó deixa seu joinha compartilha tá você vai estar me ajudando demais da conta você nem faz ideia fica comigo tá bom gente gente meu bolo tá pronto vou mostrar pra vocês olha gente que lindeza que tá quente tá quente tá pessoal mas ficou lindo meu bolo olha que coisa mais linda que tá esse bolo gente gente eu vou ali baixar o som que eu gosto de ouvir umas moda de viola mas o youtube não deixa a gente colocar música não deixa gente por conta dos direitos autorais me lembrei se não ele vai e não deixa o vídeo ir gente olha como que fica o bolo de polva agora eu vou cortar gente tá fofinho vai ficar do jeito que eu falei ele tá quente tá ó aquela parte ligadinha que eu disse a vocês que ficavam o certo dele é deixar esfriar tá pessoal pra poder cortar mas ele tá assadinho é assim mesmo que fica vou tirar aqui no prato mesmo vou tentar tirar um pedacinho aqui pra me mostrar pra vocês tá gente gente ele levou mais de 40 minutos assando eu coloquei o forno em 250 graus gente quando ele quando ele esfria ele fica facinho de cortar tá aqui é porque ele tá quente então vai dar uma despedaçadinha mas gente ficou assim com um mingauzinho que eu gosto parte fofinho e parte grudadinha gente eu vou levar até aí pra mim explicar pra vocês o que que é ele fica uma parte fofa e a outra e a parte de baixo gente fica um ligadinho deixa eu pegar aqui porque tá quente né olha gente dá pra vocês verem aí olha bem lá tem um cremezinho e pra cima ele tá fofinho gente é assim que fica o bolo de puba tá um cheiro gostoso por causa do leite de coco e também o cheirinho da puba eu vou pegar aqui um garfinho e vou cortar pra vocês verem lembrando quando é certo cortar ele é quando tá frio tá gente porque aqui ele tá muito quente humm olha isso e o sabor gente olha pessoal gente é bom então um um cafezinho com esse bolo fica maravilhoso então pessoal vou terminar esse vídeo aqui comendo esse pedacinho de bolo de puba ainda mesmo quente tá mas tá gostoso pode comer não tem essa de dor de barriga ah vai dar dor de barriga não come não humm 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 muito gostoso ficou ficou maravilhoso eu vou guardar até um pedaço pro meu amor vou dar um pedaço ali pra vizinha porque esse aqui gente não é todo mundo que conhece sabe o que é um bolo de puba a maioria das pessoas não conhece humm humm gente é maravilhoso gente é maravilhoso faz aí pessoal na casa de vocês vocês que é do sítio da roça da chácara da fazenda faz essa delícia se você fizer você vai entender porque que eu tô falando de tão bom que é gente eu não consigo parar de comer nossa é muito bom pessoal muito gostoso o bolo de puba é um bolo chique viu na cidade grande ele é vendido muito caro você não compra um bolo de puba é por fatia menos do que 5 reais uma fatia humm meu amor tivesse aqui ele ia querer preferir esse cantinho aqui ó ele adora o cantinho queimadinho humm gente que delícia então pessoal o vídeo de hoje foi esse o famoso e delicioso bolo de mandioca puba curte e compartilhe aí deixa seu like tá me ajuda aí pessoal nos meus vídeos já sei que vocês tem me ajudado bastante mas eu sempre vou trazendo essas delícias aqui gostosas da roça direto da roça aqui pra cidade pra vocês tá bom gente beijo beijo muito obrigado por esse carinho Deus abençoe a vida de cada um se vocês estivessem aqui eu garantia que vocês iam comer e iam gostar viu meu bolo de puba é isso aí pessoal fica comigo tamo junto e aí e aí e aí Obrigado.